Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa com a disciplina Ciência, segundo ano, professora Bárbara Pinto. Roteiro de hoje. Como manter a vida equilibrada? Um tema bem interessante, hein? Higiene e saúde. Higiene pessoal, boa alimentação, descanso, prática de esportes e substâncias que podem prejudicar o corpo. Então, ó, não fique de fora. Higiene é sinônimo de saúde. É isso mesmo. Vamos agora ler um texto aqui em quadrinhos que fala um pouco a respeito disso. Cuidando da higiene. Oi Raíssa, por que você não foi à aula ontem? Ah, é porque eu fui ao dentista. Também não tinha aula importante, Rui. Teve sim. Aula de higiene e saúde. Ah, isso não é importante? Olha a raiz. A gente tem sempre que pôr em prática os ensinamentos do professor. O que, por exemplo? Escovar os dentes após as refeições, manter as unhas aparadas e limpas, tomar banho todos os dias, beber água só filtrada. Ah, eu sei de tudo isso. É só eu não gosto de escovar os dentes. É mesmo. É por isso que você foi ao dentista, não é? É verdade. Se eu escovasse sempre, eu não teria cáries. Não é mesmo? Olha aí. Vamos cuidar um pouco da nossa saúde, do nosso corpo, para que a gente possa realmente estar vivendo bem e ter uma vida quebrada, hein, criança? A importância da higiene para a saúde. Isso vale para todas as crianças, adultos e idosos. Para manter a saúde do seu corpo, precisa de alguns cuidados. Quais são eles? Primeiro, lavar os cabelos diariamente com shampoo e mantê-los sempre cortados. Escovar os dentes por pelo menos duas vezes diárias. Usar o fio dental e, se possível, um antisséptico bucal. Então, olha aí. Vamos nos proteger contra as bactérias que vivem aí, ó, rodando em nosso mundo e ao nosso redor, tá? Tomar banho utilizando uma esponja e também sabão. Esfregue todas as partes do seu corpo. Após o banho, não se esqueça de secar o seu corpo com a toalha. Passar o desodorante nas aquicilas, enxugar os seus pés, manter as unhas dos pés das mãos sempre aparadas e limpas, não ande descalço pelas ruas, ande sempre calçado, lavar as mãos antes de ingerir alimentos e após utilizar o vaso sanitário. E use sempre roupas limpas para você se proteger, tá bom? Hábitos de higiene. Então, no banho, é preciso ter um cuidado especial, ó, com as orelhas. Não esqueça de lavar bem essas dobrinhas, ó, atrás delas também, que também, ó, acumula alguns resíduos, algumas células mortas, ó. É o umbigo, lave com cuidado, usando água e sabonete, limpe com algodão umedecido, pode também ser com cotonetezinho, ó, umedecido, limpa. Ah, gente, pensa que não sai nada. Sai, sim, você vai observar que vai estar saindo as células mortas que tem ali e você vai estar cuidando da sua saúde, tá? O cabelo, lave diariamente ou de dois em dois dias, certo? Piolho, não vai com você. Quando tá tudo limpinho, tudo funciona direitinho. O corpo, lave-o com sabonete e também com uma esponja. Passa também para retirar as células mortas que existem no nosso corpo, tá? Os pés, lembre-se de lavá-los entre os dedos. Não é de qualquer jeito, não. Entre os dedos e enxugá-los também, tá? Higiene pessoal e os micróbios. Devemos cuidar da nossa higiene para não sermos atacados. Hum, olha eles aí, os micróbios. Pois eles, eles são invisíveis aos nossos olhos. Tomar banho, lavar bem as mãos, não ficar de pé descalço, não colocar o dedo no nariz e nem nos objetos. Olha essas limpezas aí, não é para fazer de qualquer jeito, hein? Não é para colocar o objeto na boca, porque é uma porta de entrada de muitas doenças. Devemos assuar o nariz sempre que necessário, em um local adequado e em seguida, lavar bem as mãos. Até as nossas mãos não é para lavar de qualquer jeito. Olha, você lava a primeira palma, o dorso da sua mão, o espaço entre os dedos, o seu polegar, a articulação e as unhas, as extremidades entre os dedos e também o seu cunho. Não é simplesmente chegar lá e pronto, rapidinho, não, hein? Cuide-se. Olha aqui alguns hábitos de uma vida saudável e também equilibrada, ó. É preciso que a gente possa estar descansando, usar toalhas limpas, tá? Escovar os dentes, ter uma alimentação equilibrada, não apenas com um só tipo de alimento. Por exemplo, eu só gosto de tomate, eu só vou comer salada de tomate, nem pensar. Nós precisamos estar, comer de todas as verduras, de todos os legumes e também de folhas, tá? Tomar banho, ó, a utilizar o vaso sanitário, cuidado, tá bom? Lava bastante as mãos logo em seguida, pentear os cabelos, tá? Ó, fazer uma atividade que possa lhe dar um equilíbrio. Aqui, por exemplo, uma ioga, mas de repente você gosta de natação, você gosta de capoeira, curta, aproveite, movimente seu corpo, tá? E usar também roupas limpas. Mas, higiene e saúde. Higiene são procedimentos diários, ou seja, todos os dias em que a pessoa realiza para deixar o seu corpo e a sua mente de bom estado. O que permite prevenir doenças. As regras mais importantes para ter um corpo saudável são higiene pessoal, ó, com seu corpo, ter uma boa alimentação, descansar, praticar um exercício, manter uma vida tranquila e evitar, evitar mesmo consumir substâncias que prejudicam o corpo, tá? Bom, aqui é um poema de Cristina Porto, da cabeça aos pés. Vamos ler. Cuidado com os sons muito altos, prejudicam a audição. Para limpar os ouvidos, tenha muita atenção, pois a higiene deles não é brincadeira não. Cheiro ruim, não gosto não. Cheiro bom, eu peço bis. Para sentir tantos cheiros, mantenho, limpo o meu nariz. Para enxergar as coisas do mundo, dos olhos, preciso cuidar. Nunca tocá-los com a mão suja, usar o óculos se precisar. Então, olha aqui, ó, os nossos ouvidos, a nossa audição também podem ser prejudicadas, né? Como também os nossos órgãos do sentido, que nós já falamos também em aulas anteriores, tá? Boa alimentação. Para uma boa alimentação, se faz necessário comer de todos os tipos de alimentos, pois ajuda o corpo a se defender de doenças e também de infecções. Os hábitos, os bons hábitos de alimentação são comer alimentação variados e também saudáveis. Nada de se entupir de tanto doce, de pizza, de cachorro quente, hambúrguer. Hum, é gostoso? É. Come também, mas em pequena quantidade. Não abusa tanto, tá bom? Mastigar bem os alimentos antes de engolir. Nada de estar comendo com pressa, com aquela questão de, ai, de terminar mais rápido. Vá devagar, deguste essa alimentação. Sinta o sabor realmente de cada alimento, para que você possa degustar. E também, quando chegar no seu intestino, chegar de forma, digamos assim, mais condensada e poder também estar eliminando com mais facilidade, tá? Lave bem as verduras e as frutas. Beba água filtrada ou fervida. Conservar alimentos em lugares frescos, protegidos de moscas ou insetos. Que também podem estar trazendo através... Através dele, eles podem ser vetores para prejudicar a nossa saúde. Porque se de repente, olha aqui, você come uma maçã e não lava ela direito. E ali teve algum inseto que depositou alguma bactéria, alguma substância que não vai fazer bem a tua saúde. Então, ó, cuide de todas as coisas que você vai estar se alimentando. Só comer carne bem assada e bem cozida, para que você não fique contaminado com essas verminosas que existem nas carnes, tá? Nada de comer comida clua. Então, já que a gente está falando de alimentação, vamos dar uma segmentação aqui aos ciclos de vidas que a gente passa. Então, aqui ó, nos primeiros meses de vida, o leite materno, ele é essencial. Possui todos os nutrientes necessários para a criança, para o bebê que está ingerindo. Dos seis meses aos dois anos de idade, as frutas, as verduras, os legumes deverão complementar o cardápio dessa criança, tá? Já as folhas verdes, como abóbora, beterraba, quiabo, feijão, ervilha, carne de boi, frango e peixe são fundamentais também. E devem ser agregadas nesse período. Nesse período também, um purêzinho de frutas com banana amassada, goiaba, abacate e outras frutas são uma excelente opção. Como também algumas combinações de batata, quiabo, frango desfiado ou batata, couve, carne moída, se tornam também indispensáveis para que você cresça com saúde e bem alimentado. Dos dois aos quatro anos de idade, cereais de milho, arroz, trigo e massas já podem também ser inclusos na alimentação, além de frutas, legumes, verduras e carne. Isso aí pode ser a carne branca ou a carne bovina. Dica para os pais, ofereça arroz e feijão todos os dias ou no mínimo cinco vezes por semana. Esse prato, ela é uma combinação perfeita e também completa, importante para nós seres humanos, tá? Pais ou responsáveis, evitem temperos fortes e condimentos como mostarda, ketchup, molho inglês, tabletes de caldo de carne e de outros, como também alguns temperos prontos. Cuide da alimentação da sua casa, da sua família, dos seus filhos e a sua também. Importante, quando a criança, ela se recusar a comer no almoço ou janta, não substitua essas refeições por iogurtes, leites ou então chocolates. Isso não vai estar fazendo bem ao equilíbrio e desenvolvimento da criança. De quatro a dez anos, as frutas, verduras, legumes, pães e carnes, elas também são bem recomendadas. Dica para os pais ou então os responsáveis. Sempre ofereça primeiro a fruta ao natural, ao natural, ó. Ou com um tipo de cereal. Evite maionese no sanduíche. E se quiser, faça o molho de tomate. Ah, talvez alguma criança aí não esteja gostando dessas dicas. Olha, mas tudo isso vai colaborar para que você seja bem nutrido, para que você tenha uma boa saúde e que você não precisa estar indo com tanta frequência a hospitais para poder estar cuidando de alguma enfermidade, tá? Coma no mínimo, o mínimo possível. Ou evite aqueles salgadinhos de pacote ou então fritos, como pastel, coxinha e outros doces e guloseimas. Que em geral tem o excesso de açúcar, de gordura e sal. Ah, mas eu não vou comer. Come, mas não em tanta quantidade. Não precisa estar abusando todos os dias. Cuide da sua saúde. Nossa, e para termos também a saúde, é necessário um descanso. E quem não gosta de um bom descanso? Se faz necessário para quê? Para repor as energias das atividades que realizamos quando nós estamos acordados. Então, se você pulou, se você brincou, se você correu, nossa, você já fez uma atividade física, você já teve o contato, já teve a socialização com as pessoas, com os amigos, com a família. Enfim, chega uma hora que você precisa descansar para poder o quê? Nutrir o seu corpo e repor a energia para o dia posterior. Bons hábitos de descanso são ter um sono tranquilo e dormir pelo menos oito horas por dia. Nossa, mas e será que eu só descanso dormindo? Não, não, não. Você também pode descansar quando você vê uma bela paisagem à sua frente. De repente, uma praia maravilhosa. De repente, uma floresta. Você tem a oportunidade de ir a um parque. Você está descansando? Sim. Está descansando também o seu corpo e também a sua mente. A prática de exercícios. A prática regular, ou seja, todos os dias, onde existe uma constância nessas atividades, ela vai ajudar a manter o corpo saudável e liberar substâncias tóxicas que estão também em nosso corpo. Alguns hábitos ao praticar os exercícios são fazer os exercícios pelo menos três vezes por semana durante o quê? 40 minutos. Existem alguns especialistas hoje que eles aceitam que você faça 30 minutos, porém os sete dias na semana, tá? E procurar movimentar-se todos os dias. Poxa, mas que tipo de exercício eu posso fazer? De repente você gosta de jogar o seu futebol, de repente você gosta de jogar um baleado. Amarelinha. Isso é um exercício? Sim, você está ali, ó, movimentando o seu corpo. Existe uma constância cardíaca, ó, pra você estar se movimentando e gastando e queimando aquelas energias que não são positivas para o nosso corpo. Vai liberando e logo depois, em seguida, você vai estar relaxado, descansado. E o quê? Vai ajudar a equilibrar o seu corpo. Manter uma vida equilibrada é fundamental para manter o corpo saudável. Bons hábitos para uma vida saudável, quais são eles? Relacionar-se bem com as pessoas. É tão bom quando você está com uma pessoa que ela é alegre, sorridente, né? De bem com a vida. Procurar ver o lado positivo dos acontecimentos. Existem, sim, algumas decepções no seu dia a dia. Poxa, mas olha, notícia boa, tudo isso vai passar. Então, ó, bola pra frente, segue em frente, ora. Tornar o seu dia mais agradável. Procure sempre estar em uma plena harmonia espiritual com o seu corpo, consigo mesmo e também com as pessoas que estão ao seu redor, tá? Seja também gentil com as pessoas. É aquela questão, o que você dá volta de novo pra você. Então, o quê que acontece? Se você é feliz, as pessoas automaticamente vão estar também felizes. Você já viu uma pessoa, você está em um meio onde todo mundo está rindo e a outra mesa fica logo, gera logo uma curiosidade tamanha? Porque o sorriso contagia. A tristeza é uma questão de escolha. Você está vendo alguém triste, você não precisa estar absorvendo essa tristeza que a pessoa está sentindo. Você pode ser solidária a ela, mas cada um tem o seu sentimento próprio, tá? Mas não se contamine com ações desagradáveis. Não se contamine com pessoas também que são negativas, que levam tudo num ponto negativo da vida. Viva e viva da melhor forma possível. Evitar substâncias que prejudicam o corpo. Olha, ingerir alimentos saudáveis e evitar as substâncias que podem causar danos ao corpo é fundamental para a nossa saúde. Bons hábitos para evitar substâncias que prejudicam o corpo são Não tomar bebidas alcoólicas, elas trazem um dano ao nosso cérebro, ao nosso corpo, às nossas atividades e também às nossas atividades cognitivas. Não fumar, não usar drogas e não tomar remédios sem prescrição médica. Bom, aí o que acontece? Ah, mas eu não tenho idade para isso. Mas você está vendo, talvez, um vizinho, um amigo, um parente. Então você vai estar observando que essas pessoas, posteriormente, vão estar tendo um desequilíbrio ao seu corpo. Um desequilíbrio não somente ao corpo, mas também ao cognitivo. Ela possivelmente vai ter dificuldade em estar aprendendo. Se uma pessoa, de repente, está grávida e ela é usuária, no caso, dessas bebidas alcoólicas, a criança que se alimenta dela, que recebe todos os nutrientes em que ela ingere, com certeza, certamente, ela vai ter algumas coisas, ela vai nascer já com algumas deficiências. Também aquelas mães que ingerem bebidas, além de bebidas, fumam, usam drogas e usam alguns medicamentos durante a gravidez que não, digamos assim, que não são indicadas para elas. Posteriormente, essa criança vai estar nascendo com alguma deficiência, certo? Então essas substâncias, elas vão estar prejudicando ao corpo da criança e também, consequentemente, desse adulto. Agora, as atividades. Marque um X nas atitudes corretas abaixo. Então, dormir sem escovar o dente, é correto? Cortar e limpar as unhas, andar descalço, colocar objetos sujos na boca, pentear os cabelos, escovar os dentes após as refeições, lavar as mãos antes das refeições, usar roupas limpas, lavar as mãos depois de ir ao banheiro. Marcou? Vamos conferir agora. Isso mesmo. Olha. Segunda questão. Escreva F para falso e V para verdadeiro nas frases abaixo. Eu posso comer muitos doces diariamente? Hum, muito bem. Não, nada disso. Vamos comer equilibradamente. Devo beber qualquer tipo de água? Nunca na vida. Certamente você marcou F. Me alimentar com carnes cruas é uma excelente opção? Hum, não, não, não. Olha, vamos cuidar da nossa saúde e evitar essas verminosas que existem nessas carnes. Então, ó, carne bem assada ou bem cozida. Terceira questão. Responda as questões abaixo. Como você costuma descansar? Letra B. Quais são os esportes e exercícios da sua preferência? Como você faz para manter a sua vida equilibrada? Quais as principais substâncias que podem prejudicar ao corpo? É claro, essa resposta, ela é pessoal. Conclusão. Hábitos de higiene são os procedimentos diários que a pessoa realiza para deixar o seu corpo e a sua mente em bom estado. O que permite prevenir doenças. As regras mais importantes para se ter um corpo saudável são Higiene pessoal, uma boa alimentação, descanso, prática de exercícios, manter uma vida tranquila e evitar consumir substâncias que prejudicam o corpo. Referências. Então, aqui são algumas de uma... Opa! Esse livro aqui é onde eu achei interessante aquelas dicas de alimentação nesse manual. Essas são as referências bíblio... Bíblio... Bacana de matone. Não. É dado comigo. Nada aqui. Tem hora, meu filho, que negócio trava aqui. Tem hora aqui de lancha. Fiquei de boa. Aqui segue algumas referências... Segue aqui algumas referências, né? Que utilizamos para essa aula de hoje. Entre uma delas, a coleção Eu Gosto Mais, da Editora Ibebe. Ibebe. Bora, mulher. Você está aqui atrás de gasolina. Você está aí, meu filho, meu filho. Segue aqui algumas referências, na qual utilizamos a aula de hoje. Entre algumas, está aqui a coleção Eu Gosto Mais, da Editora Ibebe. Por hoje, ficamos por aqui. E até mais!